Tá me vendo? Tô. Que? Posso... Vai, 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 vai. Valeu, valeu. Não, é melhor não descer, é melhor pra onde tu veio. Tem bastante descendo. Não, não, acho que aí tem um... Ah, não tem? Ahn, tá pra... Tá, tá. Próximo é esquerda. Esquerda, né? Só seguir reto não? É, reto, reto. Ah, o farol tá com um ímã. Esquerda, esquerda. O farol tá vermelho, tá apagando. Tá quebrado um deles ou já foi os dois? Ai. Não me engano, o vidro de cima tá quebrado. Só vira a próxima à direita e seguir reto. Então essa é a casa de cima. E aí Por que tá fora da base, Daniel? Tô botando os bagulhos de luz do meu. Ah, tá. Falhou o motor? Não, ele foi abrir o mapa. Eu achei que eu já tinha passado. Tô esvaziando os negócios do caminhão. Ninguém vazou ninguém, esvaziou o caminhão. Valeu aí, reto. Se quiser, pode deixar dentro da garagem o carro, acho. É, tem que trocar os farol, assim. O carro tá estragulho. Farol é fácil trocar. Qualquer um pode trocar no silêncio, não é porra. Tem uma lâmpada branca aqui, né? Nesse... Nesse armarinho, só não tem um shock de feno. Cara, na verdade a frente dele tá toda ferrada. O capô tá zero. O... Esse carro eu disse... Se precisar pegar ele pra sacrificar, a gente... A gente usa aí. É, não vou nem botar o farol, não. Ou... Essa merda aí. Cara, eu sei que... Tá vendo essa estrada que vai de frente com a nossa base e vai descendo? Tem uma quantidade muito absurda eles vão ver, cara. Quase que eu não consigo passar. Quase que eu fico... Estancado no meio do zumbi. Ah, ele precisa de abridor de lata, meu. Pelo menos... Ah, não tem nem... Eu não tenho... Eu tinha dois no meu inventário. É, me dá um se puder. Eu dei um propaganda. Ah, eu dei um propaganda. Eu não tenho nenhum. Eu não tenho não. Porque eu tenho um propaganda. Eu tô me vestindo aqui no banheiro. Eu sou tímido. Qual banheiro? Qual banheiro? Nunca vai sair. Eu achei um botijão de gás já. Nós... Ah, tem mais... Esses negócios estão no escritório de alguém? Que tá no chão? É. É umas armas que eu tinha deixado aí. É que não tinha... Não tinha lugar onde pôr. Eu esqueci. Leva as roupas. Vou guardar. E a bomba também. As ferramentas eu tô botando na direita da garagem. É. Precisa de livro de costura aí na base? Precisa. Eu não sei qual os livros que tem. Precisa, precisa. Eu achei o 1 e o 3 aqui. Precisa de desentupidor? Ah, dá pra botar lenha. Pode usar a pivada, sim. Na... Na lareira? Pode contar aí. Vou pegar a madeira que eu cortei aqui, então. Tô levando umas canetas, Joden. Puta merda, eu tô muito torto aqui, velho. Poando o cara fazendo um S de sadia, Joden. Cara, literalmente, eu dei a volta em uma casa e eu tô com 45 de peso já. Acabou a possibilidade de lutar qualquer coisa. Essa máscara de rock tá quebrada? Essa máscara de rock tá quebrada? Tô levando a base. Tô cheio de meia ali. Ah, acho que não dá pra botar aqui com a casa. Ah, ali eu cortei agora, então. Tem como saber. Fazer um macarrão aqui. Tem alguma panela aí? Ah, tem. Fazer uma sopa aqui. Tem alguma panela aí? Uma sopa pra nós. Eu trouxe panela com água, tá precisando aí? Tem aqui. Eu sempre trago as panelas, assim, no início do jogo. Eu trouxe gasta, meu. Só pá de feijão. Agora não é que quer untar mais. Alguém precisa de uma máscara de rock? Ela não. Peraí, tem carne aqui na Joden. Tem. Vem aqui na garajona que eu te dou um... Sei que eu encontrei ele. Ah, tem que dropar primeiro. Já toca essas roupas que tu vai usar lá na rua. Ah, ah, ah. Tem um lixo aqui do meu lado. O senhor tava organizando que tava pesado. Pô, os piranhas de sala, é. Tu mentiu pra mim, pô. Ahn? Tem tudo aqui de costura, do 1 ao 5, pô. Peraí. Tô ficando doido, cão aí. Ah, acho que tem, né? Tá apagando. Onde é que tem a Hammer? Vamo... Subindo três ou quatro casas. Tem que procurar. Eu não tenho certeza que tá com uma horda de zumbi. O que não tem é... Cozinha, cura e... Cozinha, primeiros socorros. É... Plantação e os outros três de sobrevivência. Eu tenho que pegar meu cogumelo. Era aquele no meio da rua? Quando eu fui te pegar? Era um... Não, ele tava... É, ele tá... Embaixo. Boa sorte, se for aquele ali. Vou pegar agora. Tá subindo a rua, tô falando, cara. Deixa eu sentar no chão. Tá, tá. Acho que vai ter neva na rua. É, nessa direção. É a terceira ou a quarta casa. Eu comi o açúcar e depois eu como o café. E aí só toma uma água em cima. A personagem tá muito lento, cara. Meu Deus. Tô com a garrafa vazia. Cara, eu botei uma agulha de sedento. Será que eu vou acompá-la e tomar água? Só olhar ali no... Fumante, miope e forma musculona. Cabelo calvo. Oxi. Tinha que ser um park. Tinha que dominar aquele posto lá em cima. Ahn, não adianta agora, é... Ahn, eu tô na terceira casa. Enquanto não tem gerador. Mas tem luz? Ahn, você vai ter que voltar depois. É questão de gasolina mesmo. Não tem muita guarda ali? Não sei. Tem que subir lá em cima. Não sei, tá muito quieto na volta. O evento do helicóptero tirou os bichos todos aqui. Tem zumbi nessa casa. Ahn, não vejo ramers nenhum. É o lado esquerdo ou o lado direito? Esquerdo. Eu tava descendo quando eu vi. É uma das tuas próximas casas, Toninho. O lado esquerdo. Se bobear é a última. Luva de boxe partiu. Tanan, tanan. Ó, pé de cabra, luva. Já bota luva aí já. Chave de fenda eu vou levar pra ficar na base. Sempre falo. Será que a gente quiser comer aqui? Fiz um rangão na base, mano. Herói. Abre dois de lata. Finalmente. Mais um pra base. Eu ia comer, mas eu comi o hashtag Kine que não deu pra botar na sopa e agora tô sem conta. Eu vou pegar uma assadeira e uma forma redonda caso tu queira usar então. Onde é que tá o cozinheiro do grupo? Cozinho não. Se eu cozinho todos comem. Onde é que eu boto madeira? Não tem nenhum lugar. Bota lá da casa. Botei na garagem. É perto dos pregos de mim. Não sei o que eu botei aqui. Ah, agora é. Tu quer munição de 45? Hã? Tu quer munição de 45? Não, munição eu tenho. Eu preciso de uma arma, cara. Que use a munição que tá na base, mano. Eu acho que não tem. Tá cheio de arma nas caixas lá. Dá uma olhada lá. Mas não tem. Eu vou ver contigo, Fagani. Eu preciso de arma também. É, tudo 9 milímetros. Eu botei um monte de arma. Eu botei todos agora lá naqueles baús então. Dá uma olhada. Pode ser que tem sim. Baús onde? Os da fora da casa. Eu vou levar uns rádiozinhos aqui, mano. Achei uns rádio que dá pra destruir depois. Não os da garagem. Não. Fora da casa. Tá, eu vou guardar o resto da munição que eu tô carregando aqui. Não tem espaço. O rapper é o nosso sniper. É, um sniper de 12. Tem duas caixas de 45 já dá pra você virar com uma 45. Cadê o zumbi que era pra tá aqui? Opa, munição de 12. Tem uma MP5 aqui, Toniel. Ah, Pagani. Mas a MP5 usa 9 milímetros, não? Sim. Então não tem 9 milímetros, cara. O Toniel tá com todas. Ah, eu não tô com todas. Eu tô com algumas só. Não tem mais uma 9 milímetros na base que ele. Tem 7 caixas de 45. Eu tenho que achar uma 45. Eu tô usando uma pistola de 45. Por isso que eu tô falando. Se tem lá, dá uma olhada se tem lá. Não, mas alguma... Deve ter alguma submetrificadora aqui, eu acho. Não, não tem. Nosso loot de arma foi horrível. Ah... Sou muito burro. O recipiente que eu tenho aqui não dá pra passar. Qual arma? Alguém vê se precisa de mecânica. O recipiente de 3 balas. Tem 7 balas. Alguém vê se precisa de mecânica e carpintaria 2 na base. Não. Eu tô... Ah... De... Livro? É. Mecânico... Não, precisa não. Nem carpintaria? Não. Eu... Não. 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 É só... Será que tu vai atar na última porta? É, vai atar na última porta. Agora ela não tem mais força pra nada. Olha, tinha fósforo. Sério, ela se escondeu num closet que não tinha nada. Ele virou um zumbi. Tá, tem uma R15 aqui. É o que tem. Eu tenho que sair de carro. Não gosto de sair sem carro. Acho aí também. Achei. Só que tá cheio de zumbi. Eu tô atiando a janela de gás. É o que tem pra gente. Ah, tem que começar a sair de carro. Nem que sejam os carros sendo destruídos. Eu esqueço desse detalhe. Ah, eu só tenho 20 balas. Ah, foda-se. Já sei o que fazer. Ah, mas essa Romer aqui já tá toda do nada praticamente. Tava as proteção de lado. Se achar uns que iriam os fósforos, eu vou ficar aí grato. Ah, eu tô com fósforo aqui. Ah, bom, daqui a pouco a gente já raio do posto. Se o que é pra ti, eu joguei no chão rápido. O que? Uma bandana. Ah, o que eu tô usando a máscara do... De que é isso aqui? Não é de ninguém. De hockey. Ah, eu tenho fósforo. Então, por que eu não tô fumando? Ah, eu quero esquecer o que é fumante. Ou assim? Eu não consigo acender molotov com fósforo. Eu preciso de saldo. Ah, a gente tem uma Neyugan na base? Não, não acho que não. Não, mas tem pente Neyugan, eu acho. Ah, eu passei por um monte de pente Neyugan. Nem tentei pegar. Nem vou usar isso aí. É bom poupar munição, cara. Munição não, desculpa. É, munição também, porque dá pra botar 25. Dá pra deixar carregando e descarregando. Tem bagulhinho de fazer plantação aqui? Ah, a material a gente não pegou. Não tem... Tem... Par, pelo menos? Acho que é parcer. Deve ter alguma par. Que é a que precisava de abridor de lata, hein? Eu já dei pro Daniel. Hum. Como assim? Não entendi. Já tentou usar esses Chaco aqui, Raph? Usar o quê? Usar esses Chaco aqui no chão. Revelações. Não, não, Chaco. Então, ele já... Já me possui. Não, porque... Isso aí é ruim, não? Não sei, nunca usei. Nunca vi um. Só ouço falar. O dano é muito baixo, cara. Ah, o Esma veio buscar o... Ah, onde é que tá as ferramentas? Venho buscar o... Ah, na garagem à direita. Ah, venho buscar outros fósforos, cara. Não tem par aqui, sabe? Tô aqui na... Acho que eu vi uma par aqui dentro. É, arrumar o outro Rambo. É onde? O Rambo é aí, arrumou. Só fui buscando. Algo no chão? Cadê a par? Tava aqui, a par. Achei. Tem uma aqui. Aqui nas caixas aqui tem... Tem... Tá aqui, ó. Tem duas palavras. Ah, eu peguei uma aqui. Eu sou cego, então. Achei uma arma pra te pagar. Bom, eu tô... Só vou esvaziar o meu negócio e eu tô pronto pra passear. A gente pode limpar o posto lá. A gente vai primeiro no posto. E já... A gente já... Tem a... A bagulha do gerador, né? Tem semente em algum lugar? Acho que não. Logo em seguida a gente já pode... A gente podia tentar lutear os armazéns lá em cima. Da... A parte industrial. Alguém tem que conseguir levar um ballpen hammer? É bom alguém sempre levar isso aqui. Deixa no carro. Tem que ser esse específico ou pode ser o martelo normal? Martelo normal eu tô levando. Não, não. Tem que ser esse aqui. Mas... Esse aqui eu acho que dá pra usar com o martelo. Tá, eu vou trocar o meu martelo pelo ballpen. Que o ballpen ele pode... Peraí, eu posso cavar... Tô mal, ele pode quebrar. Tá aqui no chão. Falta o zumbi tudo dentro. Ele pode quebrar a parede. Quem usa 12, veste esse imusling que tem aqui no bolo. Ah, mas o meu... É diferente. Tá aqui no chão. Deixa eu comer o bagulho aqui antes que fica que podre. Essa Lamborghini funciona. Faz 10 anos que essa galera tá aqui. A preta funciona. Só tá sem gasolina. Em pagano. Eu nunca parei pra ver se ela funcionava. Deixa eu fazer... Que equipe tem aqui pra arma? Que é bom pra arma. Equipe pra botar na arma. Que que é bom aqui. Tem que ver os status. Cada uma dá. É que eu não sei, tipo... Eu não vou botar uma mira Kog na pistola, entendeu? Tem que ver os status. Uma dá alcance, perde dano. Outra dá... Não dá dano. Pega isso aqui pra arma. Você não tá comendo não o que eu botei no chão? Não, eu tô comendo a sorvete de jantar. Ah, tá. Ainda bem. Eu joguei minhoca no chão aí. Gostoso. Não, bota a sopa na geladeira aqui. Vamos ver se ela segura. Não tem espaço. Que é fósforo aí? Congelado aí, então. Congelar a sopa. Solvete de sopa. Oi, que é fósforo? Eu já... Ah, largo no chão? Tô aqui nas caixas, aqui fora da casa. Perfeito, agora sim. Tem uma arma aqui pra ti. Já pego aí, só um segundo. Tem mais de guardar o café aqui. Ó a Rappi, eu trouxe pote pra poder fazer aí. Conserva. Conserva de minhoca aí. Quem é que tá usando 12 no jogo? É, eu. Aqui, ó. Qual 12 que eu tô usando? Ah, tipo a Saiga. Pega a R15 que tem na... Tem uma da EU aqui, da EU é melhor. R15? Então, a Saiga é... Não tem nada dela, pega a Miracog. Ah, tá bom. Essa aqui eu vou jogar no chão pra também. Aham. A Miracog tá na mão do segundo baú. Tô usando essa. Alguém precisa de paint nas minhas? Eu, mas eu peguei já, obrigado. Eu, eu, eu... De quantas balas eu paint? Eu botei logo. Eu preciso de 45, 13 balas. A R15 é qual a munição M16? A gente tem munição de M16. 45, 13 balas? Ah, 556 tem aqui. Aonde? Sério? Aqui a gente mais... Na... Nos caixotes, né? Eu não achei não. Tem de 7 balas só. O cara é de 13. Ah, esse é de 10. Ah, eu preciso... Eu preciso de um paint de 556, cadê? Tem... Tem 40 ali. Tem uma caixa com um monte ali. Ah, tem paint. Tem paint e tem barril. Ah? Tem paint e tem barril. Não sei, eu tô procurando aqui, mas não tô vendo. 556 tem 17. Eu vou pegar 3 aqui. Ali, ali. Eu tô usando 38, cara. De principal eu tô usando uma 38. Uma Sig Sour. Achou, paga? Ah, não. Joga no chão, né? Ah, achei, achei, bugado. É que eu esqueço que é M16 que se chama 556, cara. É... Eu sou uma pessoa burra, pô. Ah, tem uma coach... Que acho que deve ser o equivalente... Ah, meu dia, hein? Capitaria. Eu vou... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu tô com um buff de capitaria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera uma, depois a gente sai. Botando o canal da Playboy. É, achei que deu furado, era. Passou. Eu vou lá no... Tem um carro aqui que eu posso levar. Avan... Avan azul tá podre, eu quero carregar item. Ah... Eu vou a pé. O caminhão não tá na cidade, não rola. Vai ficar travado que nem a folha. Eu vou a pé e vou limpando o zumbi com o machado. A gente já vai no posto lá agora. Eu quero ir na casa... Ou tu já foi lá pegar na casa do sobrevivente? Não. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar... Pega o carro azul aqui. O azul tá com o capô estragado já, né? Então vamos pegar uma râmer aqui. Pega essa râmer aqui. Tá vazio. É, eu acabei de pegar. Tá na rua já? Onde é que tem um capacete pra... Dentro da garagem. Encostado na parede. As roupas estão todas encostadas na parede lá. Não, galera. Pode vir. Essa râmer aí tava praticamente novinha essa râmer. E tava até com as proteções de porta aí. E o teto. O teto cabe 90 já, GG. Atrás cabe quanto? CT 30, GG. Dome todo mundo junto aí. É, não sei se vocês vão poder ir comigo, com a gente. Porque ele tem que dirigir. Cabe o capo? Porque ele tem que dirigir, não? Não. Não. Falta isso. É que o Ismo só é do sul, então... Eu realmente preciso dirigir, porque eu tô com 250 de ping. Não, é que... É que a gente é tudo do sul, então o ping fica abaixo. É teu Ismo. Tô indo. Depois disso a gente já vai pro posto lá, pegar lá. Pegar ele, pelo menos. E ver se acha ali, visita o gerador, porque... Na frente, eu acho isso. Não, é do outro lado. Atrás do outro lado. Aperta V e bota pra entrar, cara. É mais fácil. Só que vocês vão escutar com... Na próxima casa, me solta... Me solta aí, rapaz. Eu vou descer aqui. Alto no carro. Tenta o amor de pra soltar no carro. Valeu. Pode ir. Pode ir embora. Dex, dex, dex. Eu tô enchendo a bala no peito. Ah, alguém mais marcou a casa? Senão eu vou ter que ficar olhando lá. Eu marquei. Ah... Ah, não, do Paganho eu não marquei. Marquei o... Nossa, eu passei direto, cara. Lá atrás. É do Paganho. Nossa, eu vi militar ali. Ah, tem uma galera aqui. É que é tudo casa militar essa aqui na direita. Você lembra que a gente achou até o Olho Militar? Você achou uma vez, mano. Você achou nessa casa, se quiser. Ó, tem uma vovó pra pegar a peça ali. Ah, ali tá velho. Ah, é aqui na esquerda. Olha, aqui é a nossa casa, a gente chega ou não? É, pra trás, né? Olha aqui. É nessa direção aqui. Ah, eu já tinha uma casa cercada aqui. Gente, aqui é um machadeiro aqui. Ah, eu já ia ter pego os calmantes. Esse pastor não dá um dano aqui. Uma piada. Ah, é isso aqui. É, pra cá, pra baixo. Deixa eu ver o qual longe é. Tá, a segunda casa. Tem essa primeira e a próxima. Deixa eu ver o que é. Vocês vão dar tiro? Não. Cara, esse martelo é muito lento, parece que é um vovó, mas eu tô mergindo. Tem um vivo aqui. Cara, tinha um de mochila lá. Tá aí, abaixo. Achei. Ah, não tem nada. Ah, é a próxima casa então, que não é essa de baixo aí. Descanse aqui. Pra cá, pra baixo ou pra baixo? Relaxa. Eu tô com fone já. Ah, eu marquei por aqui. Era por aqui a casa. Meu café tá esfriando já. Não gostei disso. Ah, beleza. Me tropeçou na minha frente o corredor. Ah, eu tô com fone já. Eu tô com fone já. Acharam? Ainda não É por aqui, cara Pagando estresse, é Aqui, achei, achei Vem a bolsa dos caras, né? Mais ser estudante Pisadíssimo Tu tira, hein Pera, eu acho que a porta... Tá cheio de zumbi e volta o motor Bem na esquina ali Eu trouxe o pé de carro Tá cheio de zumbi Mas é que a porta não tá barricada É um cara com uma 12 nessa paleta É uma M16 É um cara com uma 12 nessa paleta Precisamos de 12 extra Fala 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 é mas chique cara esse pistola foi um barulho muito alto do meu ouvido aqui tá silenciado pra mim? não, mesmo silenciado mas foi um barulho muito alto que legal, vou lutar a casa tem uns 50 zumbis na parte de trás da casa cês juntem com a gente aqui tô comendo a comida dos rodelos vou abrir a porta aqui acho que nem a sobrevivente, só tinha um negócio pra ir tava barricado de sobrevivente, mas às vezes não tem nada mesmo não tem nada esse cara de sobrevivente fica a gente bota no carro ah não, aqui ó, essa aqui tem umas paradas tem umas armas, lili tem umas paradas e geralmente é só um quarto que tem as paradas o resto é quarto esse eu precisava de uma arma, amelie crapsword? valeu, falou, peguei não vai dar tanto, pegaram na minha frente não, eu vou de machado minha arma é machado eu uso o que eu tenho eu uso o que eu tenho quando você quebrar esses machadões das moras aaaah, uma katana não, não não fala em katana que o tonial chega a... pega aqui agora cê tem que concordar em me dar eu vou rodar no chão tá mas tem que concordar em me dar machados ele começa um cabo abu, cê não fala em katana vai querer pegar não vai querer pegar não ah, eu aceito se ele não for pegar eu aceito não, eu to usando esse marretão pra... ele é muito len é muito len é muito len então ah, ele é lento, mas por hora eu vou usar as armas que eu tenho eu tenho um machadinho de mamon agora e a scrap sword não sei por que eu to carregando uma barra de metal mano deixa eu botar isso aqui é bom levar sim a gente usa pra fazer metal hoje ah, eu vou deixar junto desse aqui então quem sabe não tem tem mais metal pipe eu vou deixar tudo junto tem uma revista aqui vou largar no chão vou largar no chão vou largar no chão cheio dos... vamos pro posto, vamos pro posto como é que ta ai peguei? não acharam o carro? tranquilo não era a câmera, era só... ai era só... meu deus, esqueci não se afaste não não nossa, o escolha? é o que não aconteceu? disse não mas mas O Zumbis do Quarteirão inteiro vieram pra cá, né? Envalou tudo, quem? Não... Cereal aqui e batata frita, sempre bom. Ah, quebraram a porta. Meu Deus, tá bonita essa brincadeira. Ó, pra cá é... livro de... Amadite... Oh, ele tá espalhado. É pra eu desmontar a cadeira que tá sentado? Não. Tem um seno. Ah, seis horas. Deixa eu ler e assistir TV aqui. O que que tem, seis horas? Seis horas é pesca ou outras coisas. Seis horas é hora do duelo. Nem um aço é hora do duelo. Não, não, não. Nem um os aço é hora do duelo. Sinto o ar. Seis horas é hora do duelo. Não. Não, é uma aço que eu me segura. O que é que ele tem esse livro aqui, ó? É, não é funcionário, não. Ah, quem é que tem um abridor de lá até que eu consegui abrir um negócio? Não, não tem na cozinha? Não. Sobrando que tinha abridor de lá. Ah, eu comprei isso aqui. Ele falou que tinha dado o último abridor pra mim. Bom, bora no posto. A pé? Vamos pegar o carro. Não, ele tá aqui na frente. Ah, tu pegou o carro? Boto aí. Ah, não, ele não tá na frente, não. Se o carro tá onde eu parei, tu tá lá em cima ainda. Deu bastante marcado, né? Opa! Implantação, nível livre. Aqui tem abridor. Paguei, gente. Peraí que ele se trancou com um zumbi ali. Lendo no quarto. Cereão. Opa! Mais sereão. Tu pegou o serial? Não, emerge sem reload não, pô. Meu carregador, qual é? Só tem um zumbi atrás de mim. Emerge sem reload. Qual é? Tá incrivelmente limpo até essa rua. Tá tudo comigo? Pra ajudar a machucar na mão, cara. Eu matei acho que uns 200 aqui, bem de boa. Ah, achei elis. Espinular pro carro, limpando aqui. Tem um furgão e um carro aqui. É, tem que ir pra base buscar a munição, porque... Meu Deus, eu gastei e se comer ia ganhar água. Tem uma área da casa. Tá vivo os bracinhos mexendo? Tá aqui em cima. Os zumbi vindo aqui, deixa eu matar lá. Achei a lâmpada, só trocar. Eu vamos lá. Eu vou lá. Eu vou trabalhar ao final. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. O bar é posto Café E aí, pôdeão. Mas quem foi que me fuzilou aí? Deu uma rachada. Vocês estão bem armados, hein? Ou foi ele do jeito? A polícia está invadindo o morro. Que otário. Que otário, velho. Tem uma TV daquelas que tu queria nessa casa também. Que isso? Ó, estou vendo fantasma aqui. Pesca nível 1. Coronária nível 1. Falou 1, quer dizer. Ou analgésico, pegue. Capacete de moto, military sweater. Bateria aqui. Bartelo, serra, lâmpada. Pila e corda. Ué, essa casa é grande, hein? Meu Deus. A gente usa fio elétrico com alguma coisa, né? Ah, algumas receitas tem fio elétrico. Inclusive, para fazer bomba de pronto armado. Levo, será? É bom. Ah, você tem só grande espaço? É, eu no máximo vou voltar. Acho que essa casa já vou ter que voltar. Meu Deus. Acabou com a minha munição. Bora lá, bora lá. Bora lá no posto. A gente pode ir no posto. É, nove da noite. Não, é. Mas o posto é liminar. E depois do posto a gente pode invadir a delegacia de polícia que é do lado do posto quase. A gente ainda não foi na delegacia nessa cidade. Não, tem uma delegacia lá. Peraí que eu peguei a TV. Ou revistas em quadrinhos? Eu vou voltar para a base e pegar a munição e eu já me junto com você. Vou botar aí no... Pegar um carro também, né? E a prova demora um século para chegar. Munição de Neil Gaunt. Tá bom, eu vou levar, vou deixar na base. Tá botando o fone para carregar? Eu tô no carro. Eu tô no carro. Eu tô no carro. Ah, o Isma que dá volta. Ah, um isqueiro. Já entrei. Pera, tu tá no carro também? Bora. Tá todo mundo no carro? É eu que não tô aí, pode ir. Ah, eu tô me guiando aí. É só ir reto. Vamos tirar na última casa, daí é a direita. Essa van tem que vir pegar as partes dela depois. Olha só, sobrou um retardatário. Ah, é aqui. É aqui. Botei medo. O cara da Doce tinha morrido dentro de uma casa. Nossa. Tem que subir onde ele morreu. Ele vai tocar o alarme daqui a pouco. Daí tamo fudido. Aqui não... Aqui não... Aqui não... Aqui não. Aqui não. Aqui não. Ah, tem um monte aí pra atirar agora. É que demora muito. Ai, mano. Mano. É, eu morri, tchau. Aonde? Dois... Tô se alternando aqui, cara. Tô se alternando aqui pra me morder, cara. Não é possível. Dois corredores? Sei lá, você tem que passar uma bandagem no pescoço ali, senão eu morro logo. Acho que vou morrer, todo dia. Ah, vou tentar morrer aqui. Perto de vocês. Não, já vou morrer. Eu tô com quatro sangramentos aqui no pescoço também. Mas é só botar uma bandagem no pescoço ali. É, eu não tenho uma bandagem suficiente. Já vou morrer. Mas foi mordido, todo dia. Morra atrás do carro lá. Ah, deu. Pesa, pesa, pesa. Cara, qual é a cidade mesmo? Ah, Louisville. É, eu vou morrer aqui. Não dá como é tudo que eu vou guardar o campo da rua. Fazer coisas com o corpo da rua. Fazer coisa com o corpo da rua. Não dá como é. Não dá como é que eu vou guardar. Não dá como é. Parece muito rápido. Parece que fica muito bem. Eu vou tomar uma mordida no bumbum, não sei porquê Tinha mais em cima Tinha isso aqui Já respawnou rápido? Sim, aparece em perto Se quiser, vai luteando em volta, como tá de noite Ativar uma lanterna, se quiser daí tenta vir Ah, acho que eu vou morrer na real Muito aí? Ah, é corredor e eu tô cansado Deixa eu tentar matar logo ele Usou uma cerquinha Não, o capacete não é aqui, eu só... Acabou todo lugar errado Ele tá chegando, eu vou ajudar ele Vai indo pra esquerda que tem um monte de zumbi onde tu vai descer Peraí que eu tô me mordindo no braço Mordindo não, Marcelo é só um bling Eu tô agrando eles Cara, eles tão comigo Aí corredor Aí, aí, aí Eu tô me abandonando aqui Matei o corredor Tá muito escuro esse posto pra... Não era pra tá mais... O que tem contigo aí, querido? Mas caralho, o que vocês chamaram aqui Ah, eles estavam no caminho do rap Corre, Zé, só corre Eu tenho, tem Tu tem lovo na voz, não esquece a gente Peraí, deixa eu ligar minha luz Caralho, a catenã já tá quebrando Tem atraso Tem atraso, eu acho É que eu tenho que mudar pra lá mais rápido É uma... Eu vi alguém correndo aqui Tem eu aí? É o rap ali, tá? Ah, eu tô andando só Aí, tu tem uma 12 Teu corpo tá atraso da... Eu não tenho tempo de pegar Mas... Tô dando volta aqui com alguns zumbis Enquanto vocês limpam Ah, eu tô com vários comigo, que saco Eu não posso usar o machado Porque o machado, o martelo... Eu tô muito cansado pra usar E eu feri meu braço, tá? Então tá super bem Eu tô usando o bastão com a outra mão Tá, vou levar eles pra longe Vou pular a C e pegar meus itens Acho que dá tempo Ah, tem que ver Ah, tem que ver Mas eu acho que eu fiz todos Não, a Lamborghini não tava ligação direta É que a Lamborghini ainda tem Botou o básico Aí agora eu não consigo sair da básico A vã nem liga mais Eu não cheguei perto da Lamborghini, olha só Eu nunca tinha perguntado antes se ela tava funcionando Funcional ela tava, não saiu com a Lamborghini em preto Sim, mas eu não sabia, eu nunca tinha olhado ela O estado A faladeira sempre chegou ali Caralho, no corredor Matei os meus Bah, eu abro a porta da base Eu já tenho o corredor Mano O que é que tá dentro?